A informação IBGE anunciou que o censo de 2022 foi adiado novamente. A pesquisa estava prevista para começar em 1º de junho, mas agora só será iniciada em 1º de agosto. Segundo o órgão, a data teve de ser alterada por causa da troca dos responsáveis pela organização do concurso para contratar justamente os profissionais do censo. Essa edição do censo deveria ter sido realizada em 2020, já que o levantamento é feito de 10 em 10 anos, mas foi adiada desde então por falta de verbas e também pela pandemia da Covid-19.